Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa, mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos, concentre-se e tenha uma boa aula. Voltei, meus queridos! Vamos começar mais um conteúdo de matemática. E esse conteúdo, vocês têm que prestar bastante atenção, porque é um conteúdo um pouco complicado. Daqui pra frente, nós vamos ver alguns conteúdos que vocês podem ter algumas dúvidas. Mas pra isso, vocês têm que prestar atenção. Nós vamos estudar medida de cumprimento. O que é medida de cumprimento? Aguarda só um pouquinho. Pronto, amores! Voltei! Vejam só! Pra gente estudar medida de cumprimento, né? É medir o espaço, é medir o objeto, é medir coisas que a gente são mais interessadas. Mas, para isso, a gente tem alguns objetos. E eu vou mostrar a vocês. Alguns de vocês conhecem o que é isso aqui, ó. Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem. Isso aqui é chamado de trena. Quem usa muito esse objeto são pedreiros, pessoas que trabalham na construção. Porque isso aqui, ó, eles medem o tamanho. Essa aqui, ela é bem grande, ó. Peraí, viu? Já tinha lá, eu puxar aqui e dizer até onde vai. Ela vai até 3 metros. Mas aí, o pedreiro é quem usa. Pra que ele usa? Pra ele medir o que ele está fazendo. Tá certo? Então, ele usa isso aqui. O pedreiro usa a trena. E aqui? Quem conhece isso aqui? Isso aqui é uma fita métrica. Também pra medir. Quem usa a fita métrica? A costureira. Ela usa pra medir o tecido. A gente vê nas lojas que vendem tecido. Eles usando, às vezes, fita métrica. Quando a gente vai comprar pedaço de fita, um pedaço de elástico. Porque a fita métrica, ela mede até 1 metro e meio. E aí, a gente tem, ó. A régua, essa minha aqui, ela é de 50 centímetros. Então, ela é 3 vezes. A fita métrica é 3 vezes essa régua aqui. E tem réguas menores. No caso dessa daqui, que é de 20 centímetros. E existem outros materiais que servem pra medir. O material que mede a estrada, que mede a pista. Não pode ser a trena, não pode ser a fita métrica. E que a gente chama todos esses objetos que eu mostrei a vocês aqui, ó. De objetos convencional. Ou seja, é utilizado pra medir. Mas também existem os não convencionais. Quais são esses objetos não convencionais? A nossa mão, que a gente mede o palmo. Pode ser no dedo, dependendo do espaço. Eita, deu um palmo e um dedo. Um palmo e dois dedos. Pode ser medir com o pé. Tá certo? São medidas não convencionais. É só a gente inventar, tá no lugar e não tem a fita métrica, não tem uma régua, não tem uma trena, não tem nada pra medir. Peraí. Deixa eu ver quantos palmos. Pronto. Quando chegar em casa, eu vou medir. Quando chegar na loja, eu vou medir pelo palmo. Eu vou medir por um pedaço de papel. Pego o papel, vou medir e vou trazer desse mesmo tamanho. São medidas não convencionais. Mas aí, nós vamos pra aqui, ó. Na medida de comprimento, a gente tem uma tabelinha, ó. Vocês estão vendo que também tem no livro de vocês. Que a gente chama, ó. KM, HM, DAM. M, DM, CM e MM. Isso quer dizer o quê, ó? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Sendo que o metro é a medida padrão. Metro, padrão. Tudo se começa pelo metro. Metro, esses daqui, a gente chama de os múltiplos. Múltiplos, porque quer dizer que são maior que o metro. Esses daqui, submúltiplos, porque são menor que o metro. Então, a gente tem o quilômetro, o hectômetro, decâmetro. Os múltiplos maiores que o metro. Decímetro, centímetro e milímetro. E submúltiplos menores que o metro. Mas ainda divide, ainda, ó. No metro, o múltiplo mais usado é o quilômetro. A estrada, a PE, a BR, a rua, quantos quilômetros. No submúltiplo, a gente usa mais centímetros. Aí pergunta, quantos metros você tem? Eu tenho tantos metros e tantos centímetros. Eu tenho um metro e trinta e oito centímetros. Eu parto daqui para a unidade menor. Para cá, a gente usa mais em coisas muito grandes. No caso, quando vai se medir uma casa? Ele vai usar o metro. Quantos metros tem a casa? Quantos metros tem o quarto? Quantos metros tem o terraço? A gente usa aqui, ó. Mas aí, para eu sair da minha casa até tal lugar, eu uso quilômetro. Quantos quilômetros tem? A gente sabe que quem de vocês já foi até o marco zero? Lá no marco zero, tem um círculo que diz que ali é o marco zero. O nome já está dizendo. A partir dali, ele mede quantos quilômetros tem até Maranguape. Quantos quilômetros tem até Caruaru. Quantos quilômetros tem até Boa Viagem. Quantos quilômetros tem até Camaragibe. Usa-se a partir de um ponto. No caso aqui, a gente usa como ponto o metro. A partir do metro, eu vou saber quais são os submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro. Quais são os múltiplos quilômetro, hectômetro e decâmetro. Para que na próxima aula, a gente possa entender como a gente vai transformar. Mas para isso, vocês têm que entender a medida de comprimento. Qual é o padrão? O metro. Qual é o múltiplo mais usado? O quilômetro. Qual é o submúltiplo mais usado? Centímetros. Aí pergunto, quilômetro, hectômetro e decâmetro é maior ou menor que o metro? É maior. Decímetro, centímetro e milímetro é maior ou é menor que o metro? É menor que o metro. Centímetro. A gente pega, eu consigo medir o meu caderno com a régua. Se eu colocar a régua aqui, eu vou ver que o meu caderno tem 27,5 cm de altura, mais 20,5 cm de largura. Eu consigo medir com uma régua. Mas se eu pegar uma régua e pedir para você medir sua rua, vai ser melhor. Você medir com a régua ou com a trena? Vai ser melhor medir com uma trena. Se eu mandar você medir a sua agenda da escola, é melhor você medir com a trena? Ou se você tiver uma régua, você consegue medir? Consegue medir com uma régua. Uma estrada grande. A gente vai conseguir medir com a régua? A gente até consegue. Mas vai demorar muito, né? Sair medindo de pedacinho em pedacinho. Se a gente pode usar um método, um objeto apropriado para medir o comprimento disso que estamos pedindo. Então, sempre tem que lembrar, metro, unidade, padrão. Submúltiplos menores que o metro, múltiplos maiores que o metro. Para vocês entenderem a próxima aula. Então, aprendam esses pedacinhos aqui, tá? Pegam o livro de vocês e vão lendo. Vão aprendendo por conta da próxima aula, tá certo? Façam a atividade, tirem as dúvidas, porque eu creio que vocês estão indo bem, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Estamos juntos novamente. Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que estejam todos bem. Todos se cuidando, se protegendo. Vem em casa, ok? Vamos para o nosso vídeo de hoje. Turma do quinto ano, disciplina de ciências. Mas antes, Diana, eu gostaria de dizer que continua com muita saudade de todos. Mas, vamos esperar que isso passe. Certo, minha gente? Vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá? Na aula passada, nós falamos sobre sistema cardiovascular. E dando continuidade ao tema sistemas, nós vamos falar hoje sobre o sistema urinário. O sistema urinário, ele é constituído por dois ins. Um direito e um esquerdo. Os rins são situados na cavidade abdominal, na região lombar. Um de cada lado da coluna vertebral. Também é constituído por dois urinários, tubos musculosos elásticos que saem um de cada rim. E também constituído pela bexiga, que é um órgão de paredes musculares muito elásticas, que armazena a urina. Também temos uma uretra, que é um canal que liga a bexiga ao exterior e por onde a urina é expulsa, é eliminada. Veia cava, ele é constituído pela veia cava, artéria aorta, rim direito e rim esquerdo. Vocês podem observar que os nossos rins, eles têm a semelhança de uma semente de feijão. O rim direito, rim esquerdo, artéria renal, veia renal, ureteres, né, os quais falei nesse outro cartaz, a bexiga e a ureterra. Porém, o nosso sistema urinário, ele possui funções. Quais são as funções? Filtrar o sangue, reabsorver substâncias boas para o corpo, excretar substâncias nocivas ao corpo. Então, a função excretora, o sangue ao circular por todo o nosso corpo, vai recebendo substâncias tóxicas ou impuras, que tem que ser eliminada do nosso organismo. Então, os rins, o sistema urinário, ele tem essa responsabilidade. Por exemplo, ele pode eliminar o dióxido de carbono, que é uma dessas substâncias. Outras são dissolvidas na água, continuam no sangue e vão constituir a urina e o suor. Então, a função urinária e a transpiração são duas funções excretoras do nosso organismo. Então, o sistema urinário, ele tem essa função, de colocar para fora substâncias que não servem para o nosso corpo, através do suor e através da urina. E um dos órgãos principais do nosso sistema urinário são os nossos rins, ok? Por isso, devemos o quê? Beber bastante água, né? Para poder ajudar os nossos rins a trabalhar bem nessa função que eles têm de limpar, de fazer a limpeza no nosso corpo, ok? Então, vamos beber bastante água, tá, minha gente? Principalmente nessa época que está quente, está calor, ok? Vamos cuidar do nosso sistema urinário, ok? Um cheiro para todo mundo, certo? E até o próximo vídeo. Se cuidem, higienize as mãos com frequência e ao sair, não esquecem de usar máscaras, ok? Tchau! Cheiro para todo mundo. Saudade! E aí E aí Obrigado.